Champion Equinus é o suplemento mineral, vitamínico e aminoácido da Champion desenvolvido para Equinus. O primeiro suplemento para Equinus desenvolvido no Brasil é o Champion Equinus. Ele vai proporcionar a suplementação mineral diária dos animais. Como ele tem vitaminas, ele fortalece o sistema imunológico, ele melhora o desempenho dos animais em nível de reprodução. E aminoácidos, importantíssimos para aumento de massa muscular, ganho de peso, também na espermatogênese dos animais, melhora pelo casco. É o suplemento ideal para quem quer potencializar o animal com um custo mais baixo. É um produto que tem que ser usado constantemente, diariamente, lógico, porque é suplementação mineral, mas balanceado, tanto nos minerais quanto nas vitaminas e nos aminoácidos, atendendo todas as necessidades de todos os animais. São três doses diárias. Cavalo parado, 30 gramas. Cavalo trabalho leve, 60 gramas dia. No trabalho pesado ou na reprodução, 120 gramas dia, com resultado visível. A partir do trigésimo dia, já dá para se observar bem, a mudança do pelo já começa, o animal começa a ter melhor desempenho. Conheça então o Champion Equinos da Champion.